Olá, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, vamos bater um papo? Bora lá! Galera, sobre o que eu vim aqui conversar com vocês hoje? Pois é, é um assunto meio espinhoso. Eu diria até que é um assunto meio tabu. As pessoas não gostam muito de conversar, tá? Mas eu converso. Vocês sabem como é que eu sou. Se é tabu, eu converso. O que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar com vocês a respeito do que é imposto pela mídia. Lá venho eu de novo falando sobre mídia. Pois é, gente. Estou aqui novamente falando sobre mídia. Mas, como eu digo, muitas vezes, o assunto, quase sempre, o assunto se impõe à minha vontade. Sabe? O assunto vem e se impõe. Não sou eu, normalmente, que escolho. Eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. Principalmente que eu lido e falo aqui com vocês, além dos lugares lindos, maravilhosos, que eu adoro mostrar aqui, eu converso muito com vocês sobre o social, sobre acontecimentos sociais. Então, a sociedade, ela é assim, né? Ela está o tempo todo assim, né? Em transformação, a cada minuto, a cada segundo. Então, eu acabo, às vezes, batendo na mesma tecla, mas não é intencional. Não é intencional. E eu juro que é muito primordial o que eu venho trazer aqui com vocês hoje. É que é assim. Foi um... Existe um mantra lá no Brasil? É um mantra. Que é uma coisa dita de forma recorrente o tempo todo. Que é negro, pobre e favelado. Negro, pobre e favelado. Como assim? É assim. Se a pessoa conseguiu alguma coisa, aí tu vai dar notícia. Ah, um ciclista, alguma medalha, algum campeonato, enfim. E que a pessoa seja negra, seja pobre, morre numa favela, aí vem aquele mantra. Mesmo sendo um negro, pobre, favelado, ele conseguiu. Gente, só que isso é sempre assim. Vocês não têm noção. Aí, tem uma outra situação. Uma pessoa que queria, conseguiu alguma coisa e não conseguiu. Coitadinha, ela não conseguiu porque é negra, pobre e favelada. Gente, é assim. É uma coisa impressionante. Gente, eu me recordo, vejam bem, eu me recordo de um rapaz que não era rapaz. Na verdade, ele devia ter uns 30 e poucos anos. Ele estudava numa universidade muito renomada lá no Brasil. E era um pesquisador. Ele já tinha feito muitas descobertas e morava na favela, sabe? E morava na favela. E entraram na casa dele e fuzilaram ele lá no Brasil. Fuzilaram. Só que assim, ele já tinha feito muitas descobertas. Eu não me lembro a respeito de quê. Ele era um pesquisador muito respeitado na universidade. Eles deram só uma... A notícia, assim, sabe? Bem rapidinho. Digo, tá. O cara mora na favela, mas aí ele é branco, é pobre. Porque não é o fato de tu estar na universidade fazendo pesquisa. E pesquisa que tu vai enriquecer da noite pro dia, né? Ele continuava morando na favela. Era pobre. Era branco. E pronto. Acabou nunca mais. Acho que foi só uma vez que deram a notícia da morte dele. E nunca foi dito por quê. Quem que entrou. Porque não houve roubo, não houve nada. Simplesmente entraram e fuzilaram a rapaz. Tá. Aí, eu volto a falar da mídia. Por quê? De novo. Porque aqui em Portugal é muito bom. A gente assiste o noticiário. A gente ouve a notícia. E a gente começa a pensar. O que será que é isso? Por que isso? Por que aquilo? A gente começa a fazer conjecturas daquilo que a gente ouviu. Isso nos faz o quê? Pensar. Entenderam? Pois é. Só que no Brasil não é assim. Eu já contei pra vocês. No Brasil, tu ouve o noticiário, mas tu não precisa pensar. Não precisa. Por quê? Porque as coisas acontecem, eles relatam, eles tiram as suas conclusões, cada um dá o seu posicionamento, eles empacotam aquela notícia, fazem um lacinho e te entregam pronto. Então, tu não precisa pensar. Porque eles já te dizem por quê, como, onde, enfim, qualquer acontecimento. Um acontecimento político, por exemplo. Se a gente pensar agora, o que aconteceu com o orçamento aqui em Portugal. Nossa, é muita gente pensando, muita gente discutindo, pessoas comuns. A gente ouve falar, um fala com o outro, um diz uma coisa, o outro diz outra. Lá no Brasil não é assim. Lá eles já decidem a situação, já dizem o porquê e já te entregam tudo pronto. Então, eu tenho uma teoria, sabe? A minha teoria é a respeito do cérebro humano. O cérebro humano, ele é preguiçoso. É preguiçoso. Todo cérebro humano é preguiçoso. Se a gente não precisar pensar, a gente acaba não pensando, sabe? E lá no Brasil, eles estão fazendo isso. Eles estão, não. Eles sempre fizeram isso. Desde 1965, já contei pra vocês também. Desde essa época, eles não deixam, eles não permitem que o povo pense, sabe? Eles dão a notícia, dão ali todo o aparato, embrulho, te entregam. Tu já recebe a notícia, já recebe a solução, já sabes do problema. Acabou, pronto, ninguém precisa pensar. Ah, mas vamos falar não. Já disseram que foi isso. Acabou. Não existe discussão, não existe debate, não existe nada. Pessoal, assim. Existe essa questão do pobre, negro e favelado. Isso é um mantra na mídia no Brasil. Pobre, negro e favelado. Pobre, negro e favelado. Eles repetem isso várias vezes ao dia. Vocês não têm noção. Ah, e uma jornalista de um canal muito conhecido, tá? Ela é negra. Então, eles colocam uma jornalista negra pra ficar repetindo isso o tempo todo. Pobre, negro e favelado. Pobre, negro e favelado. O que aconteceu de bom, aconteceu mesmo a pessoa sendo pobre, negro e favelado. O que aconteceu de ruim é porque a pessoa era pobre, negra e favelado. Aí, eu pergunto pra gente. Que diferença existe entre negro e branco? Nenhuma, gente. Nenhuma. A não ser a diferença que a própria mídia crie. Porque a gente sabe que não existe diferença entre branco, negro, amarelo. Existe uma raça, que é a raça humana. Primeira coisa. Segunda coisa. Na favela não mora só negro. Como eu falei aqui do pesquisador, ele era branco. Tem loirinho, polaquinho, de olho claro, morando na favela. Ok? E pobre. Desde quando? Desde quando a maioria dos pobres são negros? Desde quando? É muito pobre. Branco. Então, eu sempre, eu fico me perguntando, sabe? Por quê? Por que essa sanha de colocar o povo contra o povo? Por quê? Aí dá cota pra negro e não dá cota pra branco. Aí o branco começa a ficar com raiva do negro, porque o negro entrou numa vaga da universidade que deveria ser dele. O negro não conseguiu alguma coisa, a culpa é sempre direcionada pro branco. Coitado. Ele é pobre, negro e favelado. Por isso que ele não conseguiu. Se não, com certeza ele teria conseguido. Como assim? Aí hoje foi engraçado que o Gilberto Gil, que é um compositor, um cantor brasileiro negro. Maravilhoso ele, top. Ele foi escolhido, foi votado, foi escolhido como o próximo a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Merecidíssimo. E essa mesma jornalista começou. Vejam, Gilberto Gil, ele vai ocupar a cadeira de número tal. Ele é negro. E sabe quando tu percebe que a pessoa tinha mais alguma coisa pra dizer, mas que não podia dizer, tipo, pobre, favelado. Porque ele é negro, mas ele não é pobre, não é favelado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo, é que eu não quero aqui colocar que não existe preconceito, que não existe racismo. A gente sabe que existe. A questão da escravidão, a questão da escravidão é uma coisa horrorosa, muito horrorosa. Mas, como eu digo, escravidão começou na própria África, em 700, no ano de 700, com o Islã. Assim, não teve nada a ver, foi uma guerra santa e fizeram os negros escravos. Depois, os próprios negros começaram a usufruir dos seus negros como escravos. E esses vendiam. Quando a Europa chegou na África, eles estavam vendendo seus próprios conterrâneos. Então, quer dizer, não é algo que seja europeu, que os brancos europeus tenham inventado. Não é. É uma coisa pavorosa, mas não foi inventado por europeu e muito menos por americano, né? Sul e norte, né? Nem por norte-americano, nem por sul-americano. Então, assim, é uma coisa horrorosa, né? É um pavor da gente pensar pelo que passaram essas pessoas, né? Porque são pessoas como nós, como eu digo. São da nossa raça, raça humana, né? Mas o Brasil usar como desculpa que o brasileiro tem uma dívida com os negros, isso é piada, né? Só pode ser piada. Não. Só pode ser piada. Que dívida. Que dívida. Gente, isso era uma coisa... Na época, era uma coisa normal. Sabe? Era uma coisa normal. Eu não acho que os brancos de hoje tenham dívida com os negros de hoje. Porque é uma outra época. Foi uma coisa pavorosa o que aconteceu? Foi. Foi uma coisa... Nossa! Eu não consigo nem imaginar. Sabe? Mas... Acabou. Acabou. E agora, o quarto poder, que é a mídia no Brasil, usa isso pra criar conflito entre as pessoas. Tá? Pra desprestigiar os próprios negros. Por que as favelas não são terminadas? Por que não acabam com as favelas? Porque não existe interesse de nenhum... Nenhum governante de acabar com as favelas. Sabe? Deixa lá quietinho. Que lá ficam os negros. Quem mantém os negros, de alguma forma, com menos condições, com menos escolaridade do que os brancos no Brasil, é o poder público. Só que as pessoas não se dão por conta disso. Sabe? Porque, pensem bem. Dá cota pra... Tu entrar pra uma universidade por cotas. Tu não pode entrar pra universidade por cotas. Tu tem que ir lá, desde o início da tua escolaridade, ao lado dos brancos, dos amarelos, de qualquer raça humana. Lá do início, tem que ter uma escola de qualidade. Aprender com qualidade. Ser respeitado de forma igualitária. Pra chegar... Quando for entrar na universidade, estarem todos com o mesmo nível de escolaridade e entrar de forma igual. Simples assim. É simples. Mas vejo que as escolas nem funcionar direito nas favelas. Elas podem funcionar. Porque tem tiro pra tudo que é lado, né? Então, fica complicado. Gente, assim... Eu sei que não é assunto legal. Sabe? Eu sei que não é assunto legal. Mas o que eu quero trazer é mais essa reflexão. Sabe? Essa reflexão do poder que a mídia tem em cima da civilização. Da raça humana. Sabe? Aqueles que fazem jornalismo e que vão pra lá e nos passam as informações. Fica sempre ligado. Aqui em Portugal eu não percebo isso. Mas não custa a gente ficar sempre antenado. Sabe? O Brasil... O Brasil já foi dominado. Tá dominado. Eles fazem o que querem. Eles dizem o que querem. E o povo... O ciclo da falta de educação, que eu digo na escola, esse ciclo lá no Brasil ele já fechou. Então agora eu não sei como esse ciclo vai ser rompido. Porque ninguém tem interesse de fazer... De romper esse ciclo. E quem trabalha nessas emissoras querem ganhar o seu salário, né? Que são bem proposudos. E é isso que eles querem. O que eles dizem ali pra eles não importa. Tá? Então era isso. Eu acho que o Brasil é um país racista. Mas o racismo ele é... Ele é provocado. Ele é uma coisa efervescente lá no Brasil, sabe? Porque ele é provocado diariamente. Com falsas... Uma psicologia reversa. Eu acho que é isso. Me corrija. Mas eu acho que é uma psicologia reversa, sabe? Passa a mãozinha, mas na verdade você quer afundar a pessoa. Pense nisso. Principalmente os brasileiros. E até a próxima.